Então, faltam dois dias para o próximo jogo, um jogo contra um time que sempre vai ser considerado na Série B postulante ao acesso à primeira divisão. Já que o Alvaí está, nesse momento, com uma vantagem legal em relação ao Curitiba. Como que vocês estão projetando essa partida e o teu retorno, né? Como que foi essa última semana para ti fora das quatro linhas? Bom, primeiro sobre o meu retorno, eu tive a oportunidade de fazer trabalhos que eu não tinha tempo de fazer, vamos colocar assim. Trabalho físico, dei uma aprimorada, consegui fazer trabalho de força também, que a gente precisa, né? Como fica jogando constantemente, às vezes não tem um tempo adequado para fazer os trabalhos de laperação física, tal muscular. E eu tive essa oportunidade e isso, acredito, foi um ponto bem favorável. Com relação ao jogo contra o Curitiba, Curitiba é time grande, né? É um time que, como você falou, quando disputa uma Série B, por exemplo, é um time que a gente considera que vai chegar à frente. Estão um pouquinho distantes na tabela, mas vão jogar o jogo da vida, né? Porque eles vão querer tirar logo essa diferença, vão tentar buscar uma reação no campeonato. E nós vamos ter que estar bem cautelosos com isso, cientes também do nosso desejo de vitória. Mas com muita cautela, já que a gente não possa ser surpreendido. Ô Betão, a gente sabe que o Havaí até tem feito a campanha muito boa fora de casa. Hoje tem a segunda melhor campanha fora de casa. Mas para esse jogo, onde o time tem a pretensão de se manter no G4, buscar mais à frente aí, tem dois desfocos importantíssimos. O Kuga na lateral direita e o Judson ali na frente da Zara. O que é o tamanho desse prejuízo, a ausência desses dois jogadores, mesmo tendo a tua volta agora para o sistema defensivo? Bom, o Judson é um jogador fundamental. É uma característica de jogador que nós não temos no elenco, né? Um jogador que protege ali a nossa frente, que tem uma intensidade de jogo muito alta, que nos ajuda muito. O Guga é um jogador que nós usamos muito no primeiro turno do campeonato. Tem uma oscilação natural, que é da juventude, e também faz parte de qualquer jogador. Mas é o que eu sempre falo, a gente não pode ficar lamentando as ausências, mas sim dar força para quem está entrando. Hoje o Geninho deve definir quem serão os substitutos, o esquema que vai ser usado. Então é o momento de apoiá-los, incentivá-los. E pela consistência, pela qualidade até mesmo do nosso elenco, eu acredito que não vai ter nenhuma dificuldade para esses jogadores que irão entrar. Então, o Havaí ainda é um dos melhores visitantes do campeonato, como foi citado, o segundo melhor visitante. Mas as últimas duas vezes que o Havaí saiu, foi derrotado. Para Pai Sanduí e também para Criciúma. Que trabalho, talvez, foi feito de conversa, para que aqueles dois últimos resultados fora de casa não possam interferir no que vem pela frente agora. Até porque a campanha é muito boa fora de casa. Foram só dois tropeços. Mas para alertar, para não repetir de novo. Eu acredito que, em si, no geral, a nossa campanha é uma campanha bem considerável. Nós estamos aí, não vou saber falar exatamente, mas acho que deve ter entre os cinco melhores ataques do campeonato. Defesa, a gente está com a segunda melhor defesa do campeonato. Nós somos o segundo melhor visitante. Em casa, a gente melhorou bastante agora no segundo turno. Na minha opinião, não é necessária uma conversa direta sobre o que aconteceu. Porque também é natural que você vá perder. Acho que nós somos o time que menos perdeu no campeonato também. Então, acho que é natural você ter derrotas assim. Claro que foram derrotas inesperadas, vamos colocar dessa maneira. Mas é voltar a fazer o que a gente vinha fazendo. A confiança, a consistência de jogo, principalmente. A gente tem que recuperar para esse jogo. Agora, mais uma vez, vai voltar àquela discussão de três ou dois zagueiros. A gente viu que no jogo com o Sampaio Correia, com o três zagueiros, a gente encontrou a dificuldade, até porque tinha estreia do Marcão ali. E quando passou para dois zagueiros, a gente viu uma melhora na equipe. Mas agora, com a tua volta, mas aí já há um entrosamento melhor. Com o Marquinhos Silva, com o próprio Ayrton. Vou até usar um termo que o Geninho costuma usar. Manda o bom senso que três zagueiros seria o ideal para esse jogo? Olha, primeiro eu quero falar que o Geninho conseguiu uma estratégia muito boa para deixar a cabeça de vocês bem confusa. Hora joga com três, hora joga com dois. Quis a vida que os dois sistemas saíssem bem. É claro que teve também momentos que não saíram tão bem. Mas não sei, não sei. Lá no Couto Pereira é um estádio bem largo. Tem umas dimensões bem maiores. São dois jogadores que vão entrar no sistema defensivo, novos. Então, com toda a sinceridade, não sei qual que seria o... O que o bom senso vai mandar nesse momento, se é com três ou com dois. Vamos ter tempo hoje e amanhã para trabalhar e para ver qual que é a adaptação melhor desses dois jogadores que vão entrar. Betão, ontem o presidente falou que o Havaí não busca só o acesso e sim o título da Série B. Vocês realmente trabalham com esse objetivo? E se trabalham, qual é a projeção de pontuação, não só para conquistar o acesso, como também para brigar por essa conquista e por essa taça? Olha, o acesso, ele... É o principal objetivo quando você disputa na Série B, vamos conquistar o acesso. É isso que é falado com certeza em qualquer... Não é só aqui em Nova Imbra, em qualquer clube que entra para a Série B. No começo, fala, vamos conquistar o acesso. A partir do momento que o título começa a ser palpável, aí, poxa, gente, o acesso dá, mas o título também dá. Então, aqui foi colocado aqui internamente. Temos aí dez rodadas pela frente, muita coisa pode acontecer. Mas, com o jogo do Fortaleza, abriu acho que oito pontos, mas nós vencendo, volta cinco pontos. Nós temos o jogo com eles em casa, pode diminuir isso para dois, enfim. Então, o acesso, a gente tem a consciência que é bem palpável, né? Ninguém está inventando coisa. Realmente existe essa possibilidade. Sobre conta, o pessoal gosta de fazer conta. Eu, particularmente, não gosto. Sou... Ah, porque tem que fazer mais 20 pontos, porque é 15, não sei o quê. Eu não gosto desse tipo de conta, eu gosto de pensar sempre jogo a jogo, né? Porque se você for parar para pensar, todos os jogos que, sei lá, 90% de chance que a gente tinha de pontuar três pontos, ou a gente empatou, ou acabou perdendo. Então, você vê que a conta, né? Que futebol não é matemática, não é ciência exata. Vai depender do dia, vai depender da inspiração do jogador. Então, eu conto sempre com a próxima vitória. Então, para que a gente possa alcançar o título, nós temos que vencer o Curitiba. Betão, o que dá para esperar desse time do Curitiba? Porque oscilou bastante nesse campeonato. Vem buscando tirar essa distância, prova aí, para ainda almejar um acesso para a primeira divisão. E te pergunto se a chegada do Agel Fux por lá pode interferir alguma coisa nos jogadores do Curitiba. Não só pelo fato de dar uma motivação extra, mas por recentemente ter trabalhado Santa Catarina no Figueirense. Olha, o Agel é um grande motivador. Eu nunca trabalhei com ele, mas o que a gente acompanha é que é um profissional que motiva bastante a sua equipe, né? Que sempre trabalhou em cima de superações, né? Acho que os últimos trabalhos dele foram dessa maneira. E no Curitiba não será diferente. É um motivador. Foi jogador de futebol. Sabe muito o que deve estar passando na cabeça dos jogadores nesse momento. E o elenco do Curitiba, se for colocar no papel, é um grande elenco. São jogadores experientes, jogadores que têm bagagem. E quando se tem um elenco assim, então você sempre aguarda uma virada, né? Porque os jogadores como o Alexandre, o Chiquinho, o próprio Leandro Silva que jogou aqui, são jogadores que têm condições de chamar o grupo, colocar nas costas e falar, gente, precisa mudar. Então a gente tem que ter essa cautela, porque eles vão querer reverter essa situação o mais rápido possível. O próximo jogo é o nosso. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Ainda sobre o Curitiba, se o Havaí tem desfalques nas águas do sistema defensivo, o Curitiba também tem. Não vai ter o Thalisson Kelvin, também não vai ter o William Correia, dos jogadores que estão suspensos. E aí, pelo que eu estava lendo nas notícias lá do Curitiba, está sendo a dor de cabeça do Argel para montar esse sistema defensivo. Quem vai jogar ali na vara do Thalisson Kelvin, se joga o Alex Alves, se joga o Alan Costa para se juntar ali ao Rafael Lima. E o Curitiba está muito pressionado pelos maus resultados, né? Como é que você espera esse Curitiba com relação a essa formação? Vocês estão de olho nessa escalação que o Argel pretende formar para até pensar na estratégia de jogo? Olha, primeiramente a gente está mais preocupado com o nosso trabalho aqui, com o sistema que nós vamos implantar. É claro que tem todo um estudo que é feito sobre as possíveis alterações no Curitiba, mas a gente tem que acertar as nossas situações, nossos desfalques aqui. E como você citou alguns nomes que podem estar entrando, o Evandro também já passou para a gente algumas possibilidades de alterações que o Curitiba possa fazer. E tem um lado favorável também, né? Você jogar com uma equipe grande, pressionada no seu estádio, tem um lado favorável para o adversário, pela impaciência muitas vezes da torcida, pela insegurança também dos jogadores no momento de dificuldade. Então nós temos que criar, acho que a intenção é essa, até achei aqui a palavra certa, a gente tem que criar dificuldades para o Curitiba, colocar eles em situações desconfortáveis, né? Para que a gente possa surpreendê-los dessa maneira. O Betão, aos poucos, nesse campeonato brasileiro, o Havaí foi perdendo alguns jogadores importantes, né? Primeiro foi o Alemão, a saída lá para os Emirados Árabes, o Romulo, que não é tão experiente assim, mas que saiu também para uma oportunidade talvez um pouco melhor financeira para ele. Aí depois o Aranha se lesionou, o Rodrigão também se lesionou, jogadores experientes talvez e que pudessem dar algo a mais dentro de campo para o Havaí. E agora o Jutson Suspense também é um jogador que é um desses pilares no time titular. Como que vocês têm procurado conversar esses jogadores que estão fora de campo, mas ainda estão no Havaí e vocês que ainda estão em campo, para tentar fazer com que o Havaí continue com esse rendimento e chegue no final do ano com acerto? Com toda certeza são jogadores que, enquanto estiveram aqui, foram de suma importância, né? O Alemão teve um crescimento profissional muito grande desde que eu cheguei aqui, que eu pude acompanhá-lo de perto, eu vi o crescimento dele. O Romulo era um jogador fundamental, apesar de sofrer muitas críticas que até, não sei se eram justas ou não, mas era um cara que, taticamente, ajudava muito a gente. Agora tem o Aranha, o Jutson, né? O próprio Marquinhos, o Marquinhos que não conseguiu ainda dar uma sequência de jogo para ele, que são jogadores que fazem diferença quando estão em campo. Mas é aquilo, o nosso grupo, não vou falar que é o melhor grupo da Série B, mas é um grupo bem consistente. Acho que o que tem sido o nosso escape, a nossa diferença, que nós temos um grupo consistente, mesmo com as alterações, com as saídas e ausência, a gente manteve o nível de atuação. É claro, repito, que oscilação vai existir, a gente não vai conseguir ser perfeito do início ao fim do campeonato. Mas conseguimos manter a colocação ali nas primeiras posições durante um bom tempo do campeonato. E isso mostra, na minha opinião, a consistência do nosso elenco. Então, mais uma vez eu falo assim, a gente lamenta a ausência desses jogadores, eu lamento sim, mas a minha preocupação maior é incentivar quem está substituindo. Por falar em incentivar, né, Betão, o Curitiba vai ter dois jogos agora seguidos dentro de casa, depois do Havaí tem o Juventude, e para muitos é aquela última carroça que está passando para o Curitiba se ele quiser voltar a seriar do campeonato brasileiro. Por conta disso, você espera um time mais motivado, porque tem essa possibilidade, ou essa pressão que vem de fora, está sendo trabalhado com muita calma lá, e o Havaí tem que se aproveitar disso também? Poxa, se tem dois jogos em casa, na mente do jogador, ele pode se sentir altamente motivado para falar, vou fazer os seis pontos e acabou. Como ele pode falar, putz, dois jogos em casa, sofrendo pressão, tendo que ganhar, e agora, o que a gente faz? Então, é difícil você analisar, mas, de qualquer maneira, nós iremos montar a nossa estratégia, né, analisando um possível quadro do que pode ser o jogo, e vamos trabalhar em cima disso. Betão, o Guga está fora, né, suspenso, como já foi citado, e o provável titular, né, talvez, o que a gente imagina que seja o substituto, porque o único jogador de origem, sem ser o Guga, é o Yuri, que chegou recentemente, na véspera do Clássico, vem sendo relacionado, tem feito alguns treinamentos, e até em alguns trabalhos fechados, a gente tem alguns relatos de que ele tem participado bem. O que dá para passar para o torcedor sobre esse jogador? O que o Havaí vai ganhar com ele? Para vocês, no setor defensivo, o que muda? Ou a característica é muito semelhante? Olha, de intensidade, é bem parecido, no meu ponto de vista. É um jogador que consegue ir no fundo e tem intensidade para voltar. Força física, também muito bom, né, tem muita qualidade. Aí surge aquela questão do tempo que está parado, né, um novo clube, tem a questão psicológica, uma estreia, de repente, mas em termos técnicos, físico, não vejo problema nenhum. Acho que vai conseguir fazer um bom jogo. Você utilizou a palavra difícil ainda há pouco, né? O que é mais difícil, Betão? Estar lá dentro do campo, é passar aqui pela entrevista, ou assistir o jogo na arquibancada? A frase é tua, né? Estou morto, mas passo bem. Não, não. Sim, depois do último jogo, eu vim assistir aí, no último jogo, quando o Sampaio correu, eu fiquei na arquibancada, não aguento, cara, né? Acho que a gente passa muito mais nervoso. Fora, você não pode ajudar, né? Você vê coisas, de repente, que você poderia, porque queria falar, quer ajudar, mas não dá. Mas na coletiva aqui é tranquilo, vocês são gente boa, até que vocês são gente boa, não dão muito trabalho. Jogar também é uma coisa que eu faço já há 20 anos, profissionalmente, mas torcer, acho que vou me aposentar dessa função aí. Valeu, gente. Valeu, boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.